Deus é tão grande, Ele pode mudar sua vida Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer Ele conhece você intimamente Sabe o que você pensa e o que vai fazer Ele é o amigo mais certo nas horas e certas Ele enxuga teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, a verdade, é o caminho Ele é a realidade dos teus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra da imensa solidão Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto Ele é o amor que preenche todo o teu coração Ele é o amigo mais certo nas horas e certas Ele enxuga teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, a verdade, é o caminho Ele é o amigo mais certo nas horas e certas Ele enxuga teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, a verdade, é o caminho Ele é a vida, a verdade, é o caminho Ele é o caminho